Oi pessoal, sou o Kleber da Barãe Discos e estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barãe Discos e os discos disponíveis para o mês de julho Estou soltando uma tabelinha hoje aí para vocês, tabelinha do dia 10 de julho já com todas as atualizações, tudo certinho, ok? Então, lasse rapidinho para o vídeo ficar curtinho e dar tempo de mostrar tudo que tem bastante coisa Vamos começar um pouco diferente hoje, começar pelos nacionais O pessoal está dizendo aí que eu estou puxando muito o saco dos importados e deixando os nacionais de lado, mas não é verdade não Nacional, com qualidade, peixes de um tamanho bacana, você vai encontrar aqui na Barãe Discos, legal? Então vamos lá, ó, peixinha com... a preço de lebiste, viu? Já vi lebiste mais caro que isso, brown É uma variação no turquesa, corpo amarronzado, meio avermelhado, ok? Bastante deles aqui também, olha lá, olha o preço disso R$40,00, tá? Não tem porquê não ter disco mais, hein? Redmoboro com 8cm, eu falo 8, mas você sabe como é que são meus peixes, né? Sempre acima disso, deve estar beirando os 10 aí, se brincar até um pouquinho mais Então, Redmoboro, 8, 10cm Também não precisa ir super em conta Blue Diamond, peixe que não falta na Barãe Discos, olha lá Perfeitos, hein? Azuzinhos, olhinho vermelho Bem instalados, né? Olha lá, gente, quando vocês vão comprar disco, meu, tem que olhar isso, tá? Disco tem que estar aberto, não pode comprar disco fechado não Porque, putz, aí é prejuízo, meu Aí é pedir pra levar chapéu Falou? O Diamond também na promoção, hein? Aqui eu tenho o brown um pouquinho mais caro, um pouquinho maior, na verdade É... com 7, 8cm Eles estão aí por 60 reais Também praticamente de graça E Scorpion, também que o pessoal tem gostado bastante Tem mais uma leva pra entrar aí, acho que essa semana eu já coloco à disposição Pro pessoal, eu tô no tamanho já Red turquesa E Super Redmoboro Tá? Eu tô tá com 7cm, recuperando os 8cm Aí Redmoboro Ó lá Peixe vermelho, vermelho, vermelho Desde pequenininho, tá? Uma linhada muito boa, hein? Também na promoção, hein? E aqui os Blue Turquesa, né? Blue Turquesa Já com 6, 7cm Também E tem um leopardo perdido ali O leopardo Snake Skin Louco pra comer, ó Vamos lá Pigeon Blood Tem dois tamanhos Tem ele com 6cm E tem ele com 7, 8cm, tá? Ó Bem marcadinho já Ó Ó Lindo peixe, hein? Tá bom? Também na promoção, ó Pigeon Blood com 6cm e Pigeon Blood com 7, 8cm Red Cover Esse tem de bacia aqui Red Cover e variação Red White Também é um peixinho bacana É, esses aqui, ó É, esses aqui, ó É, esses aqui, ó, gente, estão com 7, 8cm Preço Ou se por causa do peixe Mas sei que tem saído bastante Aí o pessoal tem gostado desse peixe Então só pra vocês verem a diferença Do lado esquerdo com 6 centímetros Do lado direito com no mínimo 8 Mais head cover Head cover 6, 7 centímetros Promoção Zassa Beleza? Blue White Diamond Olha, tem um lugar bem marcado aqui Tá vendo a barriguinha branca E o corpo azul O resto do corpo azul E tem Snow White também Snow White já tá com uns 8 centímetros Esse peixe cresce Viu meu Tem matriz dele aí com 20, 20 e poucos centímetros Bem bacana o peixe Vamos lá Snake Skin Snake Skin Blue Olha esse aqui Eles carregam a genética do leopardo Então é bem fácil você achar peixes Com bolinhas vermelhas Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas já tá com bastante bolinha Bem pintadinha Tá vendo? Então você vai ter Um leopardo Praticamente a preço de Snake Skin Eu tenho ele em dois tamanhos também Com 6 centímetros 70 reais E já com 8, 9, se brincar 10 centímetros 120 reais Leopardo mosaico Vamos ver se ele se mostra Olha lá Bravo ele né Já com 7, 8, 9 centímetros E o que o pessoal me pediu bastante aí Essa linhagem É de Tiger Pigeon Ela tá um pouco diferente Dos últimos que vieram Esses aqui também saindo com bolinha Olha lá Bolinha vermelha Bem bacana os peixes Viu? Bem bacana Não sei se dá pra ver no vídeo Mas estão bem marcados Bem marcados Olha aquele aqui de trás Esse daqui Se a gente conseguir mostrar Ó Deu pra ver agora Tá então Tiger Pigeon Nacional Preço na promoção Tem bastante hein Vamos lá Esse aquário aqui ó Red Mellow Yellow Face Bem marcado Tá Uns dois ou três aqui ó Red Mellow Yellow Face Tem também Red Mellow normal ó A cor desse peixe gente Vermelho inteirinho Inteirinho E o Pigeon Panda Todo mundo já Já conhece aqui da Barandiscos né Mais clarinho Mais pintadinho Mais aberto Beleza Embaixo tem mais head cover Já num tamanho Super bacana Tá pronto pra acasalar Tá uma briga louca aqui dentro Tem Ghost Cadê o Ghost E tem o White Diamond E tem o White Diamond Olha a abertura desse peixe Tá vendo Fecho aberto Tem que ser assim E o último dos moicanos aqui ó O Red Rose importado Da importação de dezembro ainda Mas já tá grande Já tá com uns 12 centímetros Se brincar Beleza? Ó Ó Vou tentar mostrar Uns casaisinhos pra vocês Olha esse casalinho Red Mellow Sonho de consumo De muita gente Olha esse peixe Olha o formato Perfeito Olha esse Maravilhoso Peixe Aqui tem o Cobalt Blue Com o Red Turquesa Casal também Lá me deu muito filhotes Casal Lá a gente vai ter Casal de Red White Pronto pra desovar E mais alguns casais aí Que estão à disposição Vocês vão encontrar A nossa tabela Aqui são algumas matrizes ó Tem White Pigeon Tem Red Moboro Também pra venda Individual tá Não é casal não Aqui são acho que se brincar Dois machos Tá Tem mais uma pancada de Moboro Aqui que tá Terminando em gordas Esses aqui não estão ainda Disponíveis pra venda Que ainda tá faltando mais um Um centímetro aí pelo menos Pra gente colocar Disponíveis pra vocês Ok Vamos dar uma olhadinha Nos importados Ó Ó Vamos lá Os White Face Red Melon White Face Leopard Snake Skin Albino Show de bola O peixe Red Golden Diamond Albino também Golden Albino Mais Golden Albino E tem um Millenium Gold Perdido aqui ó Esse cara aqui é um Millenium Gold Aqui eu vou ter Snake Skin Blue Importado Os caras não param meu E tem o Pigeon Red Pigeon importado também Ó Peixe aberto Viu meu Agora aqui é o seguinte Agora aqui é o seguinte Se você for rápido Você ainda consegue Um Bulldog Blue Diamond Que realmente Tá acabando Se eles vêm aqui pra cima Ó Todo mundo pedindo comida Só tem mais 4 unidades Viu Aproveite que eu não sei quando vem de novo Aqui Red White Red White importado White Butterfly Ó Mais White Butterfly aqui White Butterfly E Red Rose Também importado Eu não lembro o que me pediu Mas me pediram Ô Clebão Traz uns facas aí Uns peixes facas pra gente E tal Não sei o que Pois bem galera O peixe tá aqui Vou fazer o favor de comprar Pelo amor de Deus Que eu não sei o que eu vou fazer Com esses peixes Os bichos tão crescendo E o aquário tá ficando pequeno Eu já não tenho mais onde botar peixe Então vai lá Aproveita Você que tem aquário aí É Biotico Amazona Amazonas, né Com Pirarara Pirarucu Dourado Esse tipo de peixe O peixe de faca vai muito bem lá Viu meu E precinho Super camarada Esse peixe cresce Viu gente Eu vi peixe Pra mais de metro Então Tem que ter um aquário Grande Pra manter esse peixe aí Ok Blu turquês importado Já com sete Oito Oito centímetros Ó lá E um blu safira Da última importação ainda Aqui nós vamos ter Redmobolo importado Redmobolo importado Leopardo Cadê Leopardo Snake Skin Tem Eruption ainda E tem Tiger Tiger Pigeon Importado E aqui Bote a palhaço Bote a palhaço Cobrinha Cule É só difícil a gente mostrar Porque eles ficam tudo Dentro dos canos Aqui Ó O cano tá lotado Tá vendo Aí lá Dá pra ver lá no fundo Lá Cobrinha É Bote a palhaço Tem comedor de algas Flying Fox Também E cobrinha Cule Que é aquela cobrinha Toda coloridinha Só que ela fica com tudo Dentro dos canos Cara Aí você acaba não vendo Tá lotado Beleza Bom é isso aí galera Eu queria mostrar pra vocês É isso É A tabela tá sendo Disparada hoje Dia Dez de julho E essa semana aí Quem tiver interesse Pode entrar em contato Conosco Pelo Pelo e-mail Né Pelo nosso site www.barandiscos.com.br Pelo e-mail direto Do gmail Barandiscos Arroba gmail.com Pelos nossos telefones 11 3477 65 Desculpa É 11 4305 9300 Ou 4305 9400 Ou ainda Pelo meu celular 8339 9903 Beleza Preciso de qualquer coisa Estou à disposição Abraço gente E aí É 1 1 2 2 2 3 Obrigado.